Assim como a costa, ansia por água Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Assim como a costa, ansia por água Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus Terroma a chuva neste lugar O teu rio, Senhor Jesus E nunca o meu coração Assim como a costa, ansia por água Cante a Ele Precisa Meu coração Meu coração Tem sede de ti E Deus meu E Deus meu E Deus meu E Deus meu Adore! Vai chover, Senhor Jesus Derroma a chuva neste lugar Enquanto eu rio, Senhor Jesus Me lボr, Senhor Jesus E Deus meu 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 No lugar No meu coração Levante as mãos e adorque o nome dele Ele já se faz presente nesse lugar Esse é o nosso coração Você vai te dar Adore Senhor Jesus Terra mais funda Nesse lugar Enquanto eu venho Senhor Jesus Me luta No meu coração Só a igreja adorando Faz junto ver Senhor Senhor nessa noite Vai derramar da sua presença Sobre a tua vida Fica ligado no trono de Deus Deus tem o melhor pra mim Tem o melhor pra você Vem com teu rio Senhor Sobre as nossas vidas nessa noite A ti toda honra A ti toda glória E a ti todo louvor O meu coração Me faz chover Senhor Jesus Derramar a chuva Derramar a chuva Neste lugar Em todo meu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Senhor Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo